Lucas Abás venceu o Azores Rally numa luta acesa com o açoriano Ricardo Moura, abrindo assim o calendário do Europeu de Rallys. Nas contas do Campeonato de Portugal, Ricardo Moura conseguiu alcançar a liderança fruto da vitória em casa e do terceiro lugar conquistado em FAF. Bruno Magalhães foi segundo nos Açores, seguido de Ricardo Teodosio. Miguel Barbosa em Skoda Fábia R5 tentou manter o pódio alcançado em FAF, mas um azar logo no primeiro troço adiou as expectativas. O campeão em título, Armindo Arujo, preferiu não levar o Hyundai 20R5 a terras açorianas, retomando a luta pelo título na próxima prova, tal como o José Pedro Fontes em Citroën C3 R5. A terceira prova do Campeonato de Portugal de Rallys está marcada para 4 e 5 de maio em Mortágua.